Estamos de volta com o programa da Comunidade Pense no estúdio que tá bonito, gente Pense no estúdio que tá pipocando beleza aqui Eu tô com a Carolina Toledo 21 anos só E ela já é Miss Amazonas E vai representar aí o Amazonas No Miss Brasil que vai acontecer esse ano Bom dia, tudo bom, Carol? Bom dia, tudo ótimo, maior prazer Já acorda assim, cara? Quem dera, acordar assim todo dia Mais ou menos Uma Miss tem que ser sempre, acordar sempre linda Como é que estão as coisas? Como é que tá aí ter essa faixa aí no peito todos os dias? Ah, é um orgulho imenso, uma honra tremenda Em poder representar primeiramente a minha cidade Como Miss Manaus 2014 E agora realizando meu sonho como Miss Amazonas Agora você já foi também Miss Brasil Teenager em 2011 E representou o Brasil na Guatemala em 2011 Foi isso mesmo, uma experiência única Como é que foi aí conhecer lá o país e tudo? Como é que é? Ah, foi uma experiência incrível Na qual peguei muita experiência Adquiri muita experiência Pra participar do Miss Amazonas E desde lá eu coloquei na minha cabeça Que um dia eu iria participar do concurso Iria participar E se Deus quiser ganhar E foi o que aconteceu Vamos torcer, né? Como é que é conviver com garotas de várias culturas De várias etnias ali De estarem ali Vindo de vários países Como é que foi essa convivência Essa troca de experiência? Justamente, era isso que eu ia falar A troca de experiência é muito válida Foi muito gostoso Poder conhecer a cultura de cada país Um pouquinho de cada uma E poder conviver com essas meninas Durante 15 dias na Guatemala Assim, durante esses dias Nós tivemos muitas experiências Trocas Então foi realmente incrível É importante dizer assim Que você está acompanhando alguns vídeos aí De preparação da Carolina Tonedo, né? Que eu estava perguntando aqui Se eu posso chamar ela intimamente Carol Pode, né? Claro, com certeza, por favor E aí você vê aí como é que é a preparação dela E é importante dizer que esses concursos são importantes Porque vocês interagem, né? Não é só aquela parte do ensaio nem nada Você começa a conhecer Como é que é a natureza de cada garota E tudo Tem aquelas mais chatas Como é que funciona? Como é que você lida com isso? Tem que saber lidar, né? Uma miss Ela tem que ter a mente muito aberta E pra poder lidar com cada uma E assim Eu fiquei muito feliz Em poder realmente fazer amizades E ter contato com as meninas até hoje Pelas redes sociais Isso é muito legal Você mantém contato com elas até hoje? Mantenho É incrível Assim, o contato é muito gostoso A amizade que fica E é o que eu pretendo fazer no Miss Brasil Agora, olha só, Carol Não sei se você vai me corrigir se eu estiver errada A Carol está se formando em Direito Esse ano, é isso? Ano que vem Está formando em Direito o ano que vem Nós já temos uma Miss Brasil Que se eu não me engano é juíza, né? Tem uma Miss Brasil que é juíza ou delegada Alguma coisa assim Que também formou em Direito Também fez concurso público O que você quer? Depois que você estiver lá com o seu diploma na mão O que você quer fazer da vida? Bom, eu pretendo Além de continuar linda Obrigada Eu pretendo, depois que me formar Prestar um concurso Se Deus quiser, juíza ou promotora O sonho da minha família Não, o seu sonho Qual é o teu sonho? Também O mesmo Compartilho dos mesmos sonhos E quem sabe Ingressar numa nova faculdade Gente, é A coisa é assim Mais ou menos assim que acontece Olha só, você está vendo Quais foram os trabalhos que você já fez? Desde que você pegou a faixa aí Desde que você é Miss Amazonas Como é que está essa vida aí? Você faz algumas ações sociais? Como é que funciona? Isso mesmo A preparação é bem intensa E desde que eu fui eleita Eu trabalho com muitas fotos Como modelo fotográfica Modelo de passarela Trabalho com divulgação de lojas O que é muito gostoso E claro, as ações sociais Uma Miss não pode deixar de fazer Ligar pela paz mundial É uma piada que a gente sempre faz Todas as Misses Quando a gente vê em filmes e tudo Sempre diz assim O que você vai fazer agora? Eu vou lutar pela paz mundial Então a gente Se não chegar a paz mundial Pelo menos chegue a paz aqui Do nosso cidade Com certeza Com certeza O que você faz de ação social? Eu tenho um trabalho muito legal Com crianças Como vocês viram na foto É a minha paixão Eu e a minha família Nós sempre trabalhamos Com ações sociais Então não é uma coisa de agora Pelo Prozamin Perto da minha casa Eu trabalho com brinquedos E tudo mais Olha só que linda Que linda é É bem legal Com a LAC também São pequenininhas São crianças assim São crianças assim gostosas Assim da vontade de morder Né? É, eu tive um projeto também Muito gratificante Eu tive um projeto também Bem legal Com a MAP De conhecer municípios Eu fui pela primeira vez A Parintins Foi muito gostoso Poder conhecer Que eu não conheci Sempre tive vontade Não tinha ainda Festival Folclore? Não, ainda não tinha Isto lá Em Locos Ainda não tinha E foi assim Um trabalho Extremamente gratificante E poder mesmo Estar totalmente Interado E integrado Com o povo amazonense E seu coração voltou De lá azul ou vermelho? Ah, e o meu coração É dos dois bois Hum, política Viu gente? Isso aí é política Política difícil Né? Olha só Carol Você já teve contato Com as outras candidatas? Você já tiveram Alguma reunião Com as outras candidatas Dos outros estados Para representar Lá no Rio Brasil? Reunião nós não tivemos Mas hoje a facilidade Das redes sociais Né? Que hoje em dia Então nós criamos Um grupo no WhatsApp Olha aí Você está acompanhando Algumas Desculpa até te interromper Olha Essa é a Misaki Algumas fotos Dessas redes sociais Misa Amapá São meninas lindas Meninas super A nossa Misa, Carol Obrigada E como é que elas são Carol? Como é que é Nós estamos interagindo Super bem Graças a Deus O que facilita mesmo Quando nós chegarmos lá Não chegarmos tão cruas Né? E já conhecer um pouquinho De cada uma E esse grupo no WhatsApp Bomba Todos os dias Vocês tem um grupo no WhatsApp Que mandam as fotos Trabalho Interagem Toda essa rotina de vocês Essa rotina A gente compartilha muito A nossa rotina O nosso dia a dia Então Está sendo incrível Poder conhecer um pouquinho De cada uma Olha só Que coisa boa Essa aí é a Mis Minas Gerais Minas Gerais Agora deixa eu perguntar uma coisa Já que você fala aí Você interage com elas Todos os dias Como é que é que vocês Como é que é a rotina de vocês Malhação Aí a gente vai falar aí Mais da parte estética Porque é claro que Mis tem que ser linda Tem que estar o tempo todo em forma Né? Se tiver uma espinha no rosto É uma coisa assim Horrorosa Que tem que cumprir e tal Como é que é essa rotina de vocês? É A gente tem que se cuidar mesmo E a rotina É super corrida Porque como Eu tenho que conciliar A minha faculdade Tive que abrir mão Infelizmente Da minha aula de teatro Também Para cumprir as obrigações de Mis É uma rotina corrida De malhação Estética Academia A aula de dança Mas quando a gente Eu sempre digo Quando a gente ama A gente consegue conciliar E é isso que eu estou fazendo Como diz Pedro Bial Quando a gente tem interesse A gente acha tempo Para fazer tudo Com certeza Quantas horas você faz ginástica Quantas horas de malhação De malhação mesmo Uma hora Aí aeróbico Aula de dança Meia horinha Quarenta minutos Malhação se diz musculação 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 Isso E aí além da musculação Você ainda faz Aula de dança Aula de dança Isso Aeróbico Aeróbico Uma aulinha Para queimar as calorias Nossa senhora E a alimentação Você tem alguma dieta Que você goste Assim Aquela história Da dieta dunca Dieta da proteína Dieta sem glúten Sem lactose Tem alguma coisa Que encaixou com você Com a tua rotina Com o teu metabolismo Eu acredito que para a gente Fazer dieta Não pode ser um sacrifício A gente tem que ir ao médico Ao nutricionista Que me acompanha Inclusive quero mandar um beijo Para ela Que ela me dá Várias puxões de orelha Para a gente conseguir Conciliar mesmo Que a gente gosta Com a comida saudável E é isso que eu estou fazendo Eu adoro Os nossos peixes regionais E é assim A nossa sorte é essa Com certeza Dá para a gente conciliar Uma alimentação saudável Com cada comida gostosa Verdade Comi farinha Comi a farinha Não mais Eu como Eu como farinha É uma delícia É E aí então Nesse período aí Até o concurso Você está com a alimentação Bem regrada Bem regrada mesmo Mais saudável possível Gosta de doce? Olha eu gosto Mas foi outra coisinha também Que eu tive que abrir mão Não tem jeito Ai gente do céu Antes da gente conversar aí Por que a Carol Hoje está aqui Tudo né Que a gente vai trazer Uma notícia bem legal Para você que está aí do outro lado Eu quero saber assim Sempre foi seu sonho Ser Miss Você sempre quis Desfilar A partir de agora ainda Enquanto você não está formada Aí no curso de direita Enquanto não está ainda Virando bicho Dentro de um quarto Estudando Para poder passar no concurso Quais são as suas pretensões Como Miss Como modelo Você vai se enveredar Pela carreira de modelo Como é que está Essa tua expectativa Não Na verdade Não foi um sonho Desde pequena Foi uma coisa Que foi acontecendo Que foi dando certo Quando apareceu O convite Em 2011 Para ser Miss Amazonas Teenager E eu aceitei O convite De participar Do concurso Foi quando eu tive A oportunidade E ganhei O Miss Brasil Então desde aí Como eu te falei Eu coloquei na minha cabeça Que um dia Eu iria ser Miss Amazonas Então aconteceu Graças a Deus Eu assim Fico muito feliz Em poder ser reconhecida Como Miss Amazonas Mas principalmente Por poder fazer Alguma coisa Pelo nosso estado Fazer as ações Estar totalmente Integrada Com o povo amazonense Que eu acho isso Primordial De extrema importância Inclusive eu quero mandar Um super beijo Para o meu fã club Que está agora assistindo Que eu também tenho Um grupo no whatsapp O que é incrível Então um super beijo Para vocês E a questão da expectativa A maior possível Eu não pretendo É continuar A carreira Com o modelo Eu pretendo mesmo O meu foco Depois do Miss Brasil É participar É estudar muito Entrar no Passar no concurso Se Deus quiser E seguir a minha vida adiante Essa fase boa Se Deus quiser Vai ser Vai ficar só nas lembranças Isso Vai ficar só nas lembranças Olha gente A Carol tem 1,76m Eu botei hoje O meu sapato Com o maior salto Eu vou poder vir Entrevistar a Carol Tem 92 de busto Tem 92 de busto 63cm de cintura E 90 de quadril Eu tenho 1,70m Meu busto tem 85cm Porque eu sou uma pessoa Despeitada A minha cintura deve ter 75cm Hoje o meu quadril Vai ser mais de 110m Mas é linda Do mesmo jeito É uma pessoa muito poderuda É uma pessoa poderuda Que linda Essas medidas Essas medidas São importantes A gente lembra Da Marta Rocha Toda vez que a gente fala De medida A gente lembra Da famigerada Marta Rocha Que perdeu O Miss O Miss Mundo Foi o Miss Mundo Que ela concorreu O Miss Universo O Miss Universo Essas medidas São critérios Que nós temos Que seguir rigorosamente Nós já temos Que chegar lá Com as medidas Certinhas Sério? Certinhas Isso Até porque nós passamos 15 dias confinadas Então assim Como temos Que cumprir a agenda Não dá tempo De ir para a academia Não dá tempo De exercitar Então a gente Já tem que chegar lá Com o peso certinho Com o peso E as medidas certinhas Certinhas Se eu fosse começar hoje Para chegar nisso Eu acho que eu ficava Eu ia ter que ficar Confinada o resto Do semestre Inteiro Agora a Carol Está aqui também Para dar uma boa notícia Para a gente Ela foi convidada Para participar do programa Silvio Santos Como é que foi esse convite Como é que vai ser isso lá Carol? Foi um convite Incrível Eu fiquei extremamente Ansiosa Para conhecer o ícone Da televisão brasileira É muita moral É muita responsabilidade Mas mais feliz ainda Em poder estar lá E representar O meu estado Ele vai fazer Uma espécie de participação Com vários Com vários Representantes E esse fim de semana Agora É o Amazonas Toda semana Todo fim de semana Ele está fazendo isso Isso, exatamente Todo domingo Ele tem chamado Misses Para participar E agora Esse domingo Vai ser especialmente Eu e a Miss Santa Catarina Miss Santa Catarina Miss Santa Catarina 2015 Isso Nós duas participando Do jogo Está nervosa? Um pouquinho Ele pela toda Imagina Ver o Silvio Santos É uma responsabilidade Realmente É, né? Mas está preparada, né Carol? Estou preparada sim E ansiosa A Carol não sabe ainda O dia que vai ser o concurso Ainda não foi divulgado O dia que vai ser o concurso Miss Brasil Mas está na expectativa E qualquer hora é hora, né? Ah, com certeza Provavelmente o concurso Vai ser outubro Ou novembro Então Por essa data Eu aviso vocês Para continuar na torcida Para o Amazonas Isso mesmo Está aí você que está acompanhando O programa da comunidade Está vendo algumas fotos Da Carol Toledo A nossa Miss Amazonas Carolina Toledo A nossa Miss Amazonas Que vai representar O nosso estado No Miss Brasil 2015 Que deve acontecer Entre outubro e novembro Mas esse fim de semana Você também pode vê-la Lá no Silvio No programa do Silvio Santos Que vai estar lá Junto com a Miss Catarina Santa Catarina Santa Catarina Para poder dar o ar da graça E mostrar que aqui no Amazonas Tem muita mulher bonita Vai ser difícil essa batalha Obrigada, Carol Muito obrigada pelo convite Prazer Um prazer todo meu Amaral, é contigo Enquanto tu fala Eu vou ali Tentar diminuir as minhas medidas Mas eu volto ainda Para o programa hoje Amaral Tá certo, Marcinha Tá bom Obrigado 11 horas 40 minutos Do Papo de Miss Direto pra comunidade Rio Piorini Zona Norte da capital Com o nosso repórter Comunidade Fred Rocha Que traz as informações Ao vivo Fred, é com você Não, Paulo Isso, Amaral Voltamos mais uma vez A falar Aqui do Rio Piorini Agora nós vamos mostrar O sofrimento de uma moradora Nós falávamos dos problemas Que a falta de infraestrutura Traz aqui Para que mora nesta área São pelo menos 40 famílias Que sofrem com esse problema Moradora É Mora naquela casa ali ao fundo Onde você observa Nas imagens do repórter matográfico Se domínio Matos Nós vamos acompanhar agora A dona Alexandra Ela tem três filhas E todos os dias Precisa fazer um trajeto Muito complicado Andar por uma rua Que na verdade Não parece nada Com uma rua Sem pavimentação Sem qualquer tipo De infraestrutura Como nós já vimos Dona Alexandra Eu peço que a senhora venha E vá comentando aqui com a gente Que como é que é Por exemplo Quando chove aqui Nessa situação Para a senhora poder Chegar até a escola Bom, geralmente Quando chove Eu não vou Levar minhas filhas Para a escola Porque aqui não tem como passar Porque isso aqui A água fica Uma das alturas enormes Passa mais ou menos Um metro, meio metro De altura a água Então a gente costuma Ficar em casa E as crianças Ficam perdendo aula A senhora já caiu Alguma vez Aqui nesse terreno Para chegar até lá em cima E ter acesso à escola Tanto eu Como as minhas filhas Já caímos aqui Já caímos Já levantamos E às vezes A gente tem que voltar Para trocar de roupa Para ir para a escola de volta Chega lá um pouquinho atrasado Mas é o que o prefeito Nos faz passar, né? Fazer o que? Uma situação muito complicada Para quem vive aqui nessa área, né? Geralmente é A gente costuma ficar assim, ó Adeus dará Ou sai pelo mato E na lama Ou fica lá dentro de casa Agora aqui a gente observa também Que tem muito lixo E a senhora tem crianças em casa Por conta dessa situação As crianças adoeceram já aqui Como é que é? Fica muito lixo Tudo que pegam jogam no meio da rua Eu particularmente não jogo aqui, né? Eu jogo no buracão lá embaixo Mas joga Gente, às vezes aqui de cima Como o carro do lixo não desce Eles acabam vindo jogar aqui para baixo E quem seja prejudicado Sejam nós Agora a gente observa Como é um trajeto bem complicado Sair da sua casa Para ver até aquele cruzamento O Amar Augusto Onde nós mostrávamos no bloco anterior Era aqui que nós estávamos E daqui Os moradores Junto com as crianças Se direcionam aqui Para a escola municipal Que fica bem aqui próximo Cansa, né? Porque eu cansei fazer esse trajeto Eu também Cansa em fazer isso aqui todo dia Até porque tem que ser Um equilíbrio Tem que manter o equilíbrio Porque senão vai parar no chão Agora imagine só Você fazer esse trajeto Todos os dias Com as crianças Chamar o seu Valdir Para comentar conosco Aqui essa situação Porque ele é líder comunitário Representa os moradores Aqui do Rio Perini Seu Valdir Essa situação Se agravou ainda no ano passado Quando a prefeitura Esteve aqui no local Com as manilhas Para fazer todo o serviço De infraestrutura Mas nada foi feito É verdade, Amaral Nós estamos aqui Chamando a imprensa novamente Para mostrar essa irregularidade Por parte da Secretaria De Infraestrutura Haja vista que esse material Foi deixado aqui Nas ruas Salvador e Fortaleza Com essa que vocês estão vendo Na reportagem Nós estamos com o ofício Da Associação de Moradores Solicitando os trabalhos De infraestrutura Pavimentação Que até hoje Não foi feito Por isso Nós entramos com uma ação No Ministério Público Estamos aguardando Uma posição do Ministério Público Haja vista que foi dado Depois do pleito eleitoral Dez dias de prazo Para que a Seminf Se pronunciasse E concluísse a obra Dessas duas ruas Salvador e Fortaleza E até hoje Nós não tivemos resposta Agora Vocês fizeram uma reivindicação Junto a Seminf E a Seminf Em certa ocasião Respondeu a vocês Que isso aqui seria Uma invasão E por isso Não tinha qualquer tipo De infraestrutura É isso? Exatamente Quando nós entramos Com a ação No Ministério Público Foi indeferido É porque a Seminf É porque a Seminf Informou que tratava-se De uma invasão Nós estamos com Recurso administrativo No Ministério Público Também Mostrando que não se trata Mais de invasão Haja vista que os moradores Já pagam IPTU Já pagam conta de água Por isso Nós queremos uma resposta Em nome da comunidade Eu como membro Da liderança comunitária Com apoio da imprensa E os moradores Aqui no local Para que seja dada Uma posição Para a comunidade Com relação a isso Nós não temos É uma posição Por que que o morador Dessa área Não tem direito A viver com dignidade Haja vista que os alunos Têm dificuldade Em transitar Principalmente na rua Fortaleza Olha só essa fortaleza Então o que me chama a atenção É que toda a periferia Da cidade Se encontra em estado De abandono Ok Então a gente mostra Mais uma vez A denúncia da comunidade Direto da zona norte É bom ressaltar Que a dona Alexandra A mãe de três alunas Que eu mostrei agora há pouco Já mora aqui Há seis anos E tem morador Que já mora Há dez anos Ou seja São pessoas que já estão Há muito tempo Aqui nesta área da capital Vivendo por aqui E precisando De uma infraestrutura melhor Olha só Vou passar aqui Para cima dessa ponte Para você ver Como é que é O cruzamento Entre as duas ruas É feito por meio Dessas duas madeiras aqui Tábuas que ficam Aqui para fazer o trajeto Haja vista Que a água da chuva Olha só Esse aqui Que é o terreno Por onde ela escorre Para chegar no Ingarapé Que tem lá embaixo Perto da comunidade Santa Marta Daqui a pouco Amaral Augusto Agora eu vou conversar Com os moradores Para falar também Sobre a situação Do recolhimento do lixo Você já percebeu Que em uma área dessa Impossível chegar Um caminhão De coleta do lixo aqui E aí o que acontece Muitas vezes Fica até acumulado Porque o rapaz O rapaz que trabalha lá O lixeiro Ele não vem até Esses lugares Tendo em vista Que não vão percorrer Também Várias ruas Sem qualquer pavimentação Porque o trabalho deles Já é dificultoso Na medida em que Passa o dia todo Correndo Para o lado e para o outro Imagina ter que entrar Em lugar Onde não tem pavimentação Aí realmente Fica complicado E os moradores Acabam sofrendo Com essa situação Porque o lixo Fica acumulado Também as crianças Adoecem bastante por aqui Você viu a moradora Falando agora há pouco Dona Alexandra Situação bastante complicada Daqui a pouco Eu volto mais uma vez Direto da Zona Norte Aqui no Rio Peorini Para mostrar a denúncia Da comunidade Maral Volto com você Muito bem Obrigado Fred Pelas suas informações ao vivo As imagens são Do Sidomir Matos Nosso repórter cinematográfico Eu não vou comentar Esse caso ainda Eu vou esperar A última participação Do Fred Mas eu queria aqui Registrar A frase da moradora Dona Alexandra Que muito me marcou Ela diz o seguinte A gente cai Mas a gente levanta E segue Porque não dá Para ficar desse jeito Essa é a frase Da dona Alexandra E quero também ainda Fazer o registro Do que disse O líder comunitário Que oportunamente Representa muito bem A comunidade dele E fez aquilo que é certo Agiu da melhor maneira possível Mobilizou o Ministério Público Porque o que se trata Aqui na Rua Fortaleza É simplesmente De uma irregularidade Do ponto de vista Da gestão É uma irregularidade Do ponto de vista Administrativo Que precisa ser sanada Porque essa irregularidade Causa um prejuízo Enorme Para esses moradores A gente vai comentar Já já Na última participação Do Fred Rocha Direto da comunidade Rio Piorini E essa aqui Meu amigo É a Rua Fortaleza Onde Curumim Vem andando No meio do mato Cai Mas levanta Por enquanto Tem Márcia Lasmar 11 horas 48 minutos Marcinha Trazendo pra gente Dica Recado ao vivo Que você acompanha Na tela do programa Da comunidade Márcia com você Amaral Já tem um bom tempo Que eu falo Que calcitran É a sua melhor opção Para combater a osteoporose Veja o depoimento De quem já se beneficiou Com calcitran Após a menopausa Eu sentia muitas dores Nos ossos Meu médico Diagnosticou Que eu estava com a osteoporose E me receitou Reposição de cálcio Eu vi na televisão Calcitran Comecei a tomar calcitran E hoje Não sinto nenhuma dor Graças ao calcitran Sou uma mulher Alegre E de bem com a vida Viu só? Calcitran repõe As necessidades diárias De cálcio E vitamina D Com apenas um comprimido Ao dia Você que sofre Com dores na coluna Dores nas juntas Comece hoje mesmo A tomar calcitran Mas preste atenção Não tome qualquer cálcio Ao chegar a farmácia Exija calcitran Calcitran está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes De farmácias Angélica e Farma Bem Eu disse Angélica E Farma Bem Amaral É contigo 11 horas 49 minutos Para você que já está aí Naquela expectativa Para o sorteio De mais uma edição Do Semanas Premiadas Fique atento Meu amigo Fique bastante atento Se ainda não comprou Agora impresso Eu acho que ainda dá tempo Corre lá no mercadinho Que ainda tem Eu acho que tem Não sei Mas vale a pena conferir Porque está valendo Prêmio acumulado Já já depois do intervalo A gente volta Fique ligado Semanas Premiadas No ar O sucesso das Semanas Premiadas Está de volta E com uma grande novidade Agora você pode ganhar 100 reais Todos os dias Cumpre o Jornal Agora E guarde a capa Que tem o selo numérico Se o seu número For sorteado Você ganha 100 reais na hora Sorteios Todos os dias No programa Agora Da TV em Tempo Concorra ainda É o sorteio final De 30 mil E uma moto zero Quem será entregue No Agora é Festa Semanas Premiadas Só no Jornal Agora